Algumas coisas existem literalmente desde quando a gente é gente. Não sei se você é conhecedor, é conhecedora da Bíblia, meu amigo, minha amiga, mas a história que a gente vai contar agora está lá. Está nas páginas do livro sagrado. Caim e Abel, dois irmãos e de repente um acaba matando o outro. Isso aconteceu de novo, tá? Um irmão que matou o outro a facadas depois de uma briga. O pior é que o crime aconteceu dentro da casa da vítima. O irmão foi morto pelo outro na casa dele, tá? O irmão de 32, o morto. O irmão de 42, preso em flagrante. Sabe o que ele estava fazendo quando foi preso? Lavando a roupa suja com o sangue do irmão. Enche a tela. Policiais militares do 20º Batalhão foram chamados por volta das 3 horas da madrugada por moradores desta rua do bairro Cajuru, em Curitiba. Segundo eles, um homem gritava bem alto que tinha matado o próprio irmão. Os policiais se aproximaram do imóvel e, de fato, no quintal encontraram uma vítima de 32 anos que morreu antes da chegada de socorro. Este homem tem 41 anos e foi preso em flagrante pela PM. Ele é o suspeito de matar o irmão. Chamou a atenção dos policiais as marcas de sangue nele. Ele lavava uma peça de roupa no imóvel, possivelmente para tentar despistar a polícia. A equipe viu que numa casa, nos fundos do terreno, tinha algumas luzes acesas e tinha um cidadão olhando pela janela ali um pouco aparentando estar preocupado com o que estava acontecendo. A equipe pediu para ele abrir a porta. Então a casa dos fundos ali do terreno estava completamente cheia de sangue. A equipe foi entrando, viu que tinha uma muda de roupa que tinha acabado de ser trocada, completamente suja de sangue, que o cidadão estava até tentando lavar naquele momento. O homem estava agitado e gritava na viatura da PM. Aos policiais militares, ele insistia em negar o crime. Ele já contou umas três, quatro versões diferentes, que ele não estava ali, que ele não viu o irmão, que ele chegou depois. Depois falou que brigou com o irmão, o irmão foi embora. Então, ao que tudo indica, um irmão acabou assassinando o outro. O uso de bebida alcoólica está bem evidente ali pelo odor etílico do hálito dele e talvez até alguma outra substância a gente não descarte essa hipótese. A casa dos fundos é dele e o irmão, que morreu, sempre passava por lá. Bebidas alcoólicas estavam espalhadas na residência. O preso foi levado à central de flagrantes de Curitiba. E aí